Oi, minha gente! Estou indo, eu e a minha irmã Gêmeas, é a minha sobrinha, ela vai trabalhar e nós duas fomos na Feira do Livro da sétima semana literária do livro Crite Banos. A gente vai olhar os livros aqui. Aqui é só de infantil, né? Parque infantil das crianças. Ah, eu gostava muito desse livrinho aqui, ó. Eu gostava dessas historinhas do Chico Bento. Chico Bento. Aqui é só de criança, olha. Olha que linda. Tem que comprar uma pra menininha da Ana de... Manan, comprar um livrinho de história pra menininha da Ana. Uma tipo assim, ó. Daí a gente conta assim, ó. Olha aqui o macaquinho. Vamos lá pra outro lugar? O Diego me deu um desse aqui, ó. Desse eu já tenho. Gente, a gente vai dar uma olhada nos livros aqui, né? Eu e minha irmã aqui, elas vão dar uma olhada. Vamos olhar livro por livro. A gente ama ler e a gente tá olhando aqui só prestigiando a Feira de Livro. Aqui no Mercado Público de Curitibanos. Tá tendo a Feira de Livro. De 7 de Junho a 12 de Junho. Aqui no Mercado Público. A visão do além. Nosso livro. Gente, tem livro de variedades, de preço. Vários, vários livros. Livro de tudo. Um pouco, gente. Tem livro aqui. Misericórdia. Olha quantos livros. Eu fico louca com esses livros. É a sétima semana literária. Do livro aqui no Mercado Público de Curitibanos, né? O local que tá sendo apresentado os livros. E é dos 7 a 12 de Junho. É das 9 da manhã às 21 horas. Sem fechar para o almoço, gente. Vocês podem estar vindo, né? Aqui no Mercado Público. E pra estar prestigiando a Feira de Livro. Sétima Semana Literária. A entrada é franca, gente. Vocês podem estar indo lá prestigiando, comprando seu livro. E pode vir, né? Prestigiar, comprar seu livro. Pode vir estar olhando os livros. Não paga nada, não. Como eu tô fazendo. Tô só olhando os livros. Gente, eu tô fazendo a visita aqui no Mercado Público de Curitibanos, né? Tô fazendo a visita aqui na... Vendo a Feira de Livro. Que eu amo livro. Então, gente. É na quarta-feira. Na quarta-feira, dia 8, né? Eu tô aqui, né? Fazendo a visita aqui na Feira de Livro. Mas ele vai ficar aberto até domingo, dia 12. Então, gente. Eu vou estar postando esse vídeo na sexta-feira. e vocês ainda têm sexta, sábado e domingo pra vocês virem aqui ainda na Feira de Livros, gente. Vocês venham pra cá. Venham pra cá. Que aqui tá recheado de livros maravilhosos. Com histórias. Com tudo que você possa imaginar aqui. Imagina isso. Muito bom. A evidência da vida após a morte. É, espirra. Isso aqui é caro, né? Tá bom? Fico Xavier de Livro. Aham. Você é o inferno? Também? Uhum. Olha só do cachorro. Ah, meu Deus. O que é isso aí? A conversa com os animais. Esse livro deve ser bom. Porque o que é? Vou comprar um desse DRA, gente. Só que eu não vou poder comprar. Gente, fica perdido nesse livro. Olha o tamanho aqui. Olha o tamanho. Olha. Leva um seco dentro de cima. Agora entrando aqui Noutra sala Temos mais livros aqui Um mais lindo do que o outro Aqui a gente está Aqui nas prateleiras dos livros espíritas Gente, livros lindos, maravilhosos Muitos bons esses livros que eu sei Violeta na janela, já li Violeta na janela, esse já li É o livro, o primeiro livro que eu li Ele é muito maravilhoso, aqui são todos Espírito desses livros, uma história mais linda que a outra Olha esse, olha esse Nossa, meu Deus, misericórdia Que lindo esses livros Só que muito caro, gente Muito caro Cinquenta, sessenta reais Quarenta e poucos reais Então é muito caro Essa parte aqui desses livros aqui Essa sala é bem caro os livros Mas pensa nos livros bons, gente A gente vê o autor do livro Vê a qualidade do livro Vê a história A gente já vê que é bem caro A menina que roubava livro Esse livro que eu peguei Esse livro aqui A menina que roubava livro Já li esse livro Quem de vocês aí gosta do livro, gente Vão dando like, gente Vão dando like Vão comentando com os amigos Compartilhando com os amigos Pelos amigos aqui de Veritibanos Da minha cidade Vim morar Vim morar, não Vim prestigiar a feira No mercado público Enfrenta a rodoviária Atrás da rodoviária Antiga rodoviária De Curitibanos Gente, vocês vão se apaixonar Com tanta história Com tanto livro Tem livro infantil Livro Para criança Infantil bem Infantil E tem livro Para todos os gostos Gente, eu gosto muito Livro de espírita Nossa Eu nem posso comprar Esses livros Muito caro Muito caro Caríssimo Esses livros Olha esse livro aqui A Certeza da Vitória Olha que lindo Um livro bem grosso Maravilhosa Deve ser essa história São vários os livros Mais lindo do que o outro Minha gente Tem vários preços Os livros Vários preços De 5 a 60 70 reais É como eu tinha falado Venham prestigiar a feira Do livro aqui em Curitibanos No mercado público Atrás da rodoviária Da antiga rodoviária Venham conferir aqui Os livros Tem para todos os gostos E Vocês que gostam de ler Venham Venham aqui Venham prestigiar É que na bancada Tem mais livro Gente Tem do céu Mas a gente fica doida Nesses livros Misericórdia É muito livro É um mais lindo Do que o outro Gente Vocês aí Conhecem algum Desses livros Comentem logo abaixo Gente Tem do céu Apaixonante Apaixonante O que o sol Faz com as flores Gente Olha esse livro Nunca desista Dos seus sonhos Em busca Do sentido Da vida Gente Olha Meu Deus É livro É livro É livro Muitos livros Quem de vocês Gosta de livro Comentem logo abaixo Se vocês gostam de ler Se vocês gostam Da leitura Se vocês gostam Eu sou a Malala Nossa Gente É muito livro Tô pirando aqui No meio desses livros Então eu vou mostrar O livro aqui Que a minha irmã comprou Só ela comprou Eu nem comprei Você foi olhar Ela comprou esse livro aqui A paixão intensa Não do livro Certamente Eu vou ler Quando você ler tudo Ela pagou 5 reais Gente Tinha bastante promoção Lá Deu Deu Não comprei Só ela comprei Gente Se vocês gostar De esse meu vídeo Você deixa o meu like E compartilha Se inscreva No meu canal Minha gente Voltando lá Da feia do livro Vindo pra casa Já Meu povo Um abraço A todos E fiquem todos Com Deus E até outro vídeo Tchau 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 Tchau